Depois que eu fiz isso Isso aconteceu Pois então galera, vocês viram Eu acabei ganhando um baú super mágico Gratis Muita sorte mesmo E eu quero aproveitar pra lembrar você Você mesmo Que tá me vendo agora pela primeira vez Não custa nada, é de graça Aperta nesse botão vermelho que tem aqui embaixo Dê se inscrever Porque estamos muito perto de um milhão No estilo Tão Tão Chega e fala pro seu amigo Conhece o canal Clash War? Canal Clash War? O que é isso? Dá licença, por favor Por favor, dá licença Fala galera, mais um vídeo do canal Clash War Quem é da gangue sabe o que tem que fazer Já sabe, deixa o like Hoje pessoal eu vou mostrar pra vocês Uma alteração que eu fiz no meu deck E como eu sei que quem me acompanha gosta de subir muitos troféus É claro que eu tinha que trazer aqui pro canal Porque tá funcionando muito Tô ganhando todas as batalhas, bem dizer E tamo aqui no jogo galera Vocês tão vendo essa belezura Baú super mágico Ai, eu tô apaixonado Valeu, valeu Bora colocar ele pra abrir E amanhã eu abro ele junto com todos vocês No estilo zoeiro As vezes eu não me controlo Foi mal, foi mal Bora começar pelo baú grátis Bora lá, isso tudo corta giro Caramba, veio quatro Eu pensei que ia vir uma lendária Me trolei, me trolei, me trolei, me trolei, me trolei Abrimos todos os baús como de costume E olha só o deck galera Três mosqueteiras, mosqueteira, tronco, arqueiras Espírito de gelo eu coloquei só pra dar aquela quebrada E deixar o deck um pouco mais leve O custo do deck ficou 3.9 E eu particularmente gosto muito de batalhar com decks acima de 3.5 Acima até de 4.0 Gosto de deck pesadão Os bárbaros de elite O mineiro E os guardas E como eu sei que a galera que assiste o canal Clash War Gosta de ganhar muitos troféus E a gente sempre tenta vencer né galera Eu quero mostrar pra vocês como funciona esse deck em prática Vamos lá Acabei de apertar aqui no botão de batalhar Encontramos um inimigo nível 11 Só que nunca subestime inimigos nível 11 Ele é um nível a menos que eu Só que ele pode ter tropas nível máximo E a gente nem sabe Bora começar jogando a nossa mosqueteira Eu nunca jogo as minhas 3 mosqueteiras logo de cara Não, não, na verdade eu jogo as vezes porque eu sou maluco Mas não é bom jogar as 3 mosqueteiras logo de cara Porque você tem que descobrir se o inimigo tem ou não tem a bola de fogo Ai, 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 coceira no nariz Bem agora no meio da batalha Bora jogar os nossos guardas Ai, olha só Olha o que eu disse Agora a gente inverteu o ciclo Esse é o momento que a gente é obrigado a jogar as 3 mosqueteiras Ele entrou num combo agora legal de barbos de elite Vai lá 3 mosqueteiras façam o seu trabalho Quebra tudo Arruma o cabelo Nossa, agora que eu tô vendo Meu cabelo tá meio feio Meu cabelo tá meio feio Tô coçando o nariz Ai, ai, ai Tudo agora Tô nervoso Tô nervoso porque eu tô mostrando o meu novo deck pra vocês Tá funcionando bastante Ai, como um zapzinho fazia falta Mas meu mineiro conseguiu tirar um combo legal até da torre dele Só que infelizmente Estamos perdendo, galera Estamos perdendo Só que não vamos entrar em pane Bora induzir que o inimigo jogue a bola de fogo novamente E eu... Tem grande chance de ele jogar Porque ele vai querer tirar um pouco mais de dano da minha torre Bora jogar os guardas Segura esse corredor, guardas Segura esse corredor, guardas Boa, boa, boa Boa Não deixamos o inimigo levar E isso já é uma coisa boa E agora ele gastou o elixir Eu acho que ele não vai ter tanto elixir É uma boa hora pra jogar os nossos barbos de elite Eu acho que ele não vai ter tanto elixir, hein, galera Eu acho Boa Eu acho que eu joguei os barbos de elite no tempo certo Conseguimos levar a nossa torre A nossa torre Como que eu levo a minha própria torre Não é, seu doido, maluco É a torre do inimigo Isso é claro Agora eu já estou um pouco mais feliz O inimigo tem 4.535 troféus É um inimigo que joga bem Então a gente tem que jogar agora nossas arqueiras Quase que eu ia jogando as três mosqueteiras Só que eu sei que o inimigo tem a bola de fogo Eu vou jogar as minhas três mosqueteiras Ah, ele jogou o zap Ele gastou o zap, foi Bora jogar as três mosqueteiras aqui Bora jogar aqui pra gente conseguir tirar um pouco mais de dano da torre Nossa, ele já gastou a bola de fogo Ele foi rápido, ele foi dedo rápido Seguramos o corredor dele com espírito de gelo E agora a gente vai formar mais um combinho De mineiro e mosqueteira Vai lá mineiro Boa, 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 boa Boa nada Joguei a mosqueteira um tanto quanto horrível Só que tá bom pra gente Tá bom, a gente tá com a vantagem Ele entrou pelo lado esquerdo Ai Ele jogou a peca Não, mas a peca já vai pro saco A peca já vai pro saco Segura essa peca, segura Ele vai jogar bola de fogo Ele vai jogar inimigos que tem a bola de fogo São inimigos que me irritam bastante E agora ele jogou a mosqueteira pra fazer a defesa Lá atrás E agora eu já começo a ficar nervoso Já tô falando bosta Ai lué, ai lué Bora jogar os nossos barbos de elite aqui Junto com o mineiro Vamos lá Espírito de gelo aqui Espírito de gelo Ele tava só esperando eu entrar, hein Só que a minha mosqueteira vai Vai, 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 vai Isso Caramba, por isso que eu amo as três mosqueteiras Ele jogou a bola de fogo Mas mesmo assim conseguimos a vitória Mais vinte e oito troféus E três coroas pro clã E como aqui no canal vocês sabem que uma batalha é pouco Bora mais uma Batalhar Novamente acabei de apertar aqui no botão Nossa Encontramos um japonês Xing Ling Quando eu encontro Xing Ling Eu já começo a ficar nervoso Então bora mandar um chorinho pra ver o que o inimigo vai fazer Será que ele vai responder? Jogamos as nossas arqueiras bem aqui atrás E dessa vez eu também não vou jogar as três mosqueteiras logo de cara, galera A gente tem que descobrir se o inimigo tem a bola de fogo Porque isso é um grande segredo desse deck Porque quando a gente joga as três mosqueteiras Não tem nada que o inimigo possa fazer E é só alegria Seguramos esses bárbaros de elite Bárbaros de elite não Bárbaros Eu que ia jogar meus bárbaros de elite Só que resolvi não Agora eu jogo Agora eu jogo pra gente segurar esse corredor Vamos lá Segura esse corredor Não deixa ele encostar Nossa Deck de corredor Corredor e gelo Só que agora ele tá encrencado Ele tá encrencado porque eu sei que deck de corredor e gelo não tem bola de fogo É muito raro Muito difícil Deck de corredor e gelo ter bola de fogo Entramos com mineiro Vai lá Junto com arqueiras E junto com espírito de gelo Leva-se servos nível 13 Leva-se servos nível 13 Não foi muito ruim Mas também não foi muito bom A gente sabe que o inimigo tem o gelo Então vai ser bem difícil Porque ele consegue congelar as 3 mosqueteiras Só que ele vai ser obrigado a congelar as 3 mosqueteiras Bora jogar as 3 mosqueteiras agora Vem elixir Vem elixir Cheguei até a guspir aqui em tudo Nossa Cheguei até babá Jogamos agora as 3 mosqueteiras aqui Corredor nível 10 É cada machadada que ele dá Nossa Congelou E ele vai levar Ele vai levar a nossa torre Olha só Como é forte esse combo A gente fica sem ação A gente vai ter que entrar agora pelo lado esquerdo Pelo lado esquerdo com barbos de elite Barbos de elite Agora o inimigo não tem nada de elixir Ele não tem nada de elixir Isso é fato Isso é fato Vamos lá barbos de elite Vamos lá Destruindo o Xing Ling Quebramos tudo Boa, boa, boa Se concentra Luan Porque a batalha só acaba quando termina Se concentre, se concentre Jogamos agora a nossa mosqueteira Bem aqui atrás E agora o buraco vai ser mais embaixo Bora comendo pelas beiradas Vai lá mineirinho Vai lá mineirinho Faça seu trabalho Boa Jogamos o tronco Pra tirar um pouco de dano da torre dele Porque agora é só comendo pelas beiradas E eu tô ligado que ele vai jogar Nossa Ele tá com muito medo galera De eu jogar as 3 mosqueteiras Esse é um grande É uma grande vantagem Que quem usa as 3 mosqueteiras tem Quando a gente leva uma torre O inimigo fica desesperado Porque se a gente joga as 3 mosqueteiras O inimigo não tem o que fazer Não tem Porque as mosqueteiras tiram dano muito rápido Bora jogar as 3 mosqueteiras Agora ele não vai ter o gelo Ele vai tá bem encrencado Ele vai jogar os bárbaros Ai ele não vai jogar os bárbaros não Boa, 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 boa Espírito de gelo Congela isso aí Congela isso aí E levamos a segunda coroa Esse deck É um deck muito bom Pra quem quer ganhar troféus Por isso que eu tô trazendo aqui pra vocês E fazendo algumas batalhas ao vivo Segura esse corredor Joga o tronco E agora Tronco, 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 tronco Empurra esse corredor Guardas, guardas Boa Conseguimos parar um combo Extremamente forte Isso Que é corredor E gelo E com certeza o gelo dele já era nível 6 ou nível 7 Porque o corredor dele já era nível 10 E é nóis galera Com esse vídeo Eu tento ajudar todos vocês Que gostam de subir troféus Se esse vídeo de alguma maneira te ajudou Sério Deixa o like Um like No estilo Dá Porque se tu não dá Dá licença Falou Quem assiste o canal Clash War É foda É foda mesmo Abraço galera Fui Eeeh